Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Pre-Grande Região Hoje eu tô aqui no Forte aqui pra mostrar Como é que tá o tempo, a temperatura, as condições da maré Hoje a maré tá muito boa pra quem gosta de surfar mesmo O céu tá bem azul, né? Só tem uma nuvenzinha aqui no céu E não tá muito quente, né? Mesmo com o sol Porque já estamos no inverno e inverno sempre é esse tempo assim, né? Mesmo com o sol não é muito quente Deve estar uns 23, 24 graus no máximo aqui E a praia tá bem vazia Só tem um carrinho aqui na praia hoje Nesse pedaço aqui do Forte Mas é bem bonito, né? É bem gostoso ver a praia assim, ó Tem gente andando na praia com a criança ali, ó Como vocês podem ver E é algumas coisas que acontecem na praia Depois eu vou mostrar mais pra frente pro pessoal jogando vôlei Mas sempre tem alguém andando, né? Alguém andando de um lado pro outro na praia Aqui, olha só como tá bem azulzinho o céu E as meninas jogando vôlei aqui, ó Agora é mais ou menos meio de 10, meio de 15 Tá bem bonito, né? O céu, o tempo E pra quem consegue, pra quem gosta da praia É bem legal, né? Olha só O único problema é essa bandeira aqui, né? Essa bandeira vermelha aqui Significa que a praia tá em próprio pra banho E... Tá poluída, né? E na Baixada Santista inteira São 62 praias, né? E somente três estão próprias pra banho Isso é um problema que... Problema de saúde pública mesmo, né? Porque quando a praia tá em próprio pra banho E a pessoa acaba entrando na água Pode dar vários tipos de doenças Mas é isso, né? Mas pra informar como tá o tempo A temperatura aí Quando vocês vierem pra praia Dá uma olhadinha na balneabilidade da praia Pra ver se... Tá balneável ou não Porque... É bom também, né? É bom pra evitar doença É bom pra... Caso esteja imprópria Só aproveitar mesmo... É... A areia mesmo, né? Pra observar o mar Que é bem gostoso E é isso Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo